Música Galera, começando em 5 segundos, estamos aqui com Amalgaz, junto com o Iago e com o Brunio E hoje, Iago e Brunio, eu vou fazer um teste Eu quero saber se o meu nome, impostor, vai influenciar nas minhas decisões Nas minhas decisões, não, na decisão da galera Então, já deixa aquele gostei se você quer mais Amalgaz aqui no canal E também, não se esqueça de comentar aí, pra você estar aparecendo aí no vídeo, tá certo? Só deixar um comentário bacana pra nós Olha o Amalgaz, ó, olha, olha Bonito, bonito, como sempre Tô trabalhando, tô trabalhando O Iago, ele é o impostor Tagarela Como? Por que você é o impostor? Beleza, task complete Aqui, ó, só dirigindo a nave, a planetinha, de boa Até agora, a nave tá tranquila, até agora Aqui, ó, vou pro lugar onde mais acontece coisa, galera A elétrica A elétrica, mano A elétrica tem coisas que não são boas lá, mano Olha, agora tem uns... uns... uns xizinhos, uns y Pra quem é deltônico Acontece alguma coisa, papai Que da hora, mano Tem um x, y Olha só, ó, estrelinha na estrelinha, xizinho no xizinho, trian... ó Mano, muito louco, é empolgante Isso aí agora, né? Porque antigamente não tinha isso Antigamente não tinha não Mano, eu... cadê o impostor? Mano, já fiz todas as minhas task Ó, terminei uma... vou terminar uma, ó, ó Terminei, viu? Eita, acharam o presunto Que legal, atualizou Agora de... Que legal, agora mostra a carinha com as máscaras e com as coisas Ah, é verdade, ó Que legal Será que foi o Zap Zap? Quem que reportou, falou alguma coisa? Ó, sorteio aonde isso? Ó, ó, mas o que reportou não falou nada Não, falou sim a mapa, esse que era o outro, esquece É... Zap Zap Eu vou no Zap Zap Não, 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 não Quem... você vai no Zap Zap, mano? Iago, você não nos engana, Iago Você não nos engana Não, mano, sempre sou eu impostor, mano Não, não tem como jogar esse negócio, não Só eu que tomo É, eu que tomo Só eu que votei, mano Ó, menina, saiu Ninguém foi ejetado ou pulado Da né Ainda bem, ainda bem Lembrando que temos dois impostores, hein São dois Bom, vou ficar de olho nesse impostor aqui Aqui, ó, tô abastecendo, tô abastecendo Esse aqui é malandro, ó Esse aqui é malandro A menina acabou de botar, respondeu o tweet Eu fui desconectado Aqui caiu É, má Choremo O crente não tem um dia de paz Você acha, Bruninha, que o crente tem um dia de paz? Ah, não, mano Não acho nada Não acho nada Vamos lá, quem foi que reportou? O Banido Banido Azul? Ah, eu Por que eu? Por que o azul? Coi Ô, Bruninho, você não sabe mentir, Bruneco Ah, azul Bruneco, você deu uma risadinha Eu? 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 Não, vai ser você Desmanha Não vou nem falar o contrário Não, o Bruninho não sabe mentir, velho Não, Bruninho Não, o Bruninho é o impostor mais focaduto que eu já vi nessa terra, mano Vamos ganhar, rapaziada, vamos ganhar, ó Então, a gente não sabe se ele era impostor ou não Não, ele admitiu Ah, ele admitiu? Não, não falei nada Falou assim, você falou assim, eu não vou contrariar Eu então? Não vou falar o contrário Só pra contrariar Azar de vocês Quem cala, consente Ó, tô com o amarelo aqui, hein Tô com o amarelo e o rosa Ixi, o amarelo sumiu? Ui, cadê o amarelo? Oxi Ele tava transportando Ah, tá, mano O amarelo, mano Viu, você querendo botar pra fora? O amarelo deu o teleporte do Goku Ele tava todo lagado Ou poderia ser um hack O impostor caiu? O que aconteceu com o impostor? Não sei Então vamos esperar mais pessoas entrarem aqui, vamos lá Começando mais uma partida Eu quero ver todo mundo silêncio Silêncio Ai, eu já comecei com a faca na cabeça Já começou com a faca Olha o Iac Eu só nasci lá no meio do mapa Então vamos lá Agora eu fiz diferente, galera Então o nome desse daqui Meia, meia, meia Sai fora Meia, 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 tapa da orinha Oi, que isso? Ai Só vai, padrinho, só vai Sai daqui, moça Estou fazendo download Download Você sabe o que é isso aqui? O que eu tô fazendo download? Não, Iagão, me conta Também não sei Quero saber Eita, Moizão do Norte Começa a comer aquela graminha verdinha Porque... Caramba, não Boca, um detalhe, ó O Naubert Canta Olha, aquele Angel ali Tá com o cara Canto pagode, Naubert O Naubert Angel Tá muito estranho, mano Acho que esse zap zap Tá estranho Não, não Por que você precisa? Não, mano Eu não entendo O que que tem eu? Tiago, tu tá com uma faca na cabeça E você quer perguntar por que tu... Ele já tá com a faca na cabeça, mano Ele já tá falando Ele já chegou e falou Pode vir, papai Ele já... Mal começou Ele já... Toma a faca Próxima vez Eu não vou passar meu nick pra ninguém Ó o outro Um follow em quem me matar Que que é isso, papai? Tá levando pro coração? Não pode não, mano Não pode não Só eu e o vermelho que achamos Pode ser ele e o vermelho Viu? Pode ser ele e o vermelho Vota logo, Iago Só tem eu? Só Então tá, então Vou skipinho, né? Só eu vou ter ele de novo Só eu, mano Só eu, mano Só que sai Tem alguma coisa contra Não é pessoal Não é pessoal Ai, ai Dois impostores sobrando Ai, não aguento isso Ai, tá sem luz Alguém matou aqui Denuncia, denuncia Foi o Spot Foi o Azul? Foi o Azul? Agora eu vou achar que sou eu Só porque eu tava ali O Azul tava no corpo Papai Ih, ela matou e falou Azul Eu tava reportando É sério, eu tava reportando Bruno Eu juro Eu juro Eu juro Momento errado No lugar errado Mataram Ô, Bruno Mataram quando eu tava chegando A casa caiu Azul Eu não vou votar em você Porque eu sou legal, tá? E não sou eu, véi Tá bom Você vai tirar a pessoa errada Ó, a Má falou Joguei junto com o Roxo Aí, mano Vai, Markovski Eu acho que o Azul Saiu Voado Saiu voando Mas não era eu Saiu bolado É Olha lá, mano Parei É Mas quem que era? Não sei, eu não consegui ver É que tipo assim Quando eu vi que mataram Eu fui até Eu fui até lá dentro Pra ver quem era Tipo, onde tem o Coisa Faz barulho agora Quando matam? Não, é que tipo Eu tava lá perto Eu tava entre a parede Saiu sangue na parede Saiu sanguinho na parede Eita, chave rosa É a Má É a Má É a Branca É a Branca É a Branca Nossa, que não é Tô falando Você viu? Pelo menos tava no corpo Então fala, então fala Vai, Agão Você que viu Você que tem que falar Não, não Mas ela que reportou Ela logo Ela que reportou Vermelho tá perto Mas não tenho certeza Se é ele Vota nele, então Má Se não for ele, é ela Você é suspeita, hein, pessoal Vermelho tá perto Mas não tenho certeza Se é ele Mano, esse Marquinho tá vindo Esse Marquinho tá em todas O voto é seu Já anunciei Já cantei o pagode E vou no vermelho, mano Orelhinha de lobo O quê? Não sou eu não Eu sou inocente É isso que todo impostor fala Você é inocente, papai Tá tirando Botei o nome e diz o contrário Não, eu não sou o impostor Bora botar, rapaziada Vota só o oi Bora botar Oi Bota o oi Se não for, podemos tirar Ai, vai todo mundo esquipar Tchau, Marquinho O vermelho foi Marquinho, ó Se não é o Marquinho Ai, foi Não Bota a certeza Bota a certeza Spock? Era o impostor, papai Marcó Agora tem outro impostor entre nós Cadê o... Mano, eu vou andar com o Spock Eu tenho certeza que o Spock vai querer me acusar E eu não tô... Eu não tenho nem ideia de quem é Ô, ô, ô Brunio O Iago, ele tá tirando o cavalinho dele da chuva Ó, completei, viu? Não sou eu, não sou eu Eu não tenho nem ideia de quem é Ó, tem uma task Tem uma task Aqui, ó Vem comigo aqui, pó Desce Não, minha task tá aqui, ó Vem cá, ó E essa aqui não é Tô fazendo, ó Ó, tô fazendo o piloto Vocês já morreram? Não, né? Eu vou falar quando terminar meu piloto, ó Ó, termi... Ah, não termina agora Acabou o meu, o meu subiu O meu também Nossa, esse impostor tá muito bom Tô olhando pra todo mundo O Spock sumiu O Spock sumiu Tô aqui, ó O Spock tá ali Dezesseis, cinco, cinco, um Oito, quatro, setecentos e nove, ó Subiu Tem que fazer o de baixo Peraí que eu tenho que tirar as folhas aqui Tenho que tirar as folhas Só um momento Ninguém fez o de baixo, velho O amarelo não tá fazendo, ó Ah, fez Ó, fiz as folhas Completou Ó, vou juntar os fios, ó Vou falar quando eu juntar o último fio Ó, ó Juntei Ih, me fecharam aqui Me fecharam na comunicação Entre a comunicação e o armazenamento Ó, agora eu vou encher a gasolina Ó, ó, ó Um, dois, três e enchi Nossa, achei um diamante Não mudou nada lá em cima Não sei porque não mudou Mas agora eu vou abastecer É porque tu tem que abastecer todos pra mudar Ó, juntei o negocinho Fecharam o nóis aqui Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer E aí, Iago Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer É essa tranqueira É essa tranqueira Vai, vai, vai Vai, mata, mata Não sei quem é Aqui, ó Vou abastecer, ó Um, dois, três e... Abasteceu Puxa Aí, subiu Ó, vou colocar minha mão aqui, ó Boa, boa, boa Agora um... Mano, esse impostor tá porreta Oito, nove, dez Ó, subiu Nice Nice, nice Eu tenho lá na elétrica Alguém me acompanha na elétrica? Porque na elétrica acontece sempre coisa Tô aqui contigo Tô indo aqui contigo, Iago Você tá vivo? Não, tô com o fantasma Ó, que é isso, ó Um Dois Três Subiu, viu? Passa a faca, passa a faca Não sou eu, velho Eu sou inocente Ó, vamos na administração lá Que eu tenho o task Desc, 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 desc Bem, eu não sei quem é Abasteci Ou a pessoa não sabe jogar Subiu, subiu, é verdade Ou não ADM, 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 ADM Tem o task lá, tem o task lá Ô, desganha, é administração E não é enfermaria Ó, acho que é o verde, hein Eu acho Eu acho Ele veio e voltou, mano Ele queria passar a faca Já vou puxar, mano Eu acho que é o verde, mano Pior que nem eu sei Eu sou fantasma O verde Nos Viu Juntos E Voltou Ele Ia Passar Passar A Faca Em nós É, mano É, mano Fiz lixo Eu ia passar a manteiga Ia passar É É, verdão É, então, porque você entrou e saiu Ah Ah, eu sei quem é Aqui, ó Meu voto já foi, mano Aqui, verdão Toma, Liu Zap Toma, Liu Zap Toma, Liu Zap Toma, Liu Zap Ah, não vai enganar, gente É o verde Fala aí, Crisão Crisão tá ali destruído Não, salvaram ele, mano Salvaram ele, mano Vamos cegão, agora vão atrás da gente, mano Vão atrás de nós Ó, eu tenho na DM Vem na DM comigo Vem na DM Vem na DM Vamos pra DM Eu tenho aqui, ó Pera aí Ó, eu juntar os fios Tá sendo upload aqui Ó, mas eu já fiz upload aqui, mano Dois Três Ó, o último fio Por que não subiu? Ó, eu tô aqui nas armas Estou nas armas Ó, o amarelo tá ali, olhando Ó, se eu morrer foi amarelo, hein Ó, acabou minhas tasks Acabou Ó, eu juntei O verde entrou junto com o amarelo Onde? Na câmera Não, o amarelo tá vivo O amarelo tá vivo Me travaram Me travaram aqui no meio Tô só de olho Tô só de olho Beleza Mano Ele tá aqui, mano Com certeza, velho Onde você tá? Na elétrica, velho Mano, tá todo mundo aqui Mano, tem... Ó, ó Presta atenção O que que ela tá fazendo? A massa saiu Saiu Ah, então ela não é Ela não é Porque caiu Esse impostor tá jogando No nosso psicológico Ele não vai matar ninguém É o oi É o oi Já era Só sobrou Sobrou você O verde não é Nem o laranja Então é você Porque eu não sou Então é você Porque eu não sou Vota, more Vota, você já voou Já voou Pode votar, amarelo Você já Que agonia Ele vai esperar 20 segundos, velho 18 Aí, ó Foi O que que tá votando? A minha meia Não Ele votou no impostor E você Era o impostor Respeita Xerox Holmes, papai E mais um dia A cidade é salva Graças ao impostor Ih, o sabe sabe Mas galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Um abraço Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Tamo junto, Brunio Muito obrigado Pra seguir o Brunio É só procurar Brunio Nas redes sociais E seguir o Iagão Se procurar Iagumana Iagumana No Instagram No Instagram, ó Procura lá Tá isso família Tamo junto Tchau Um abraço Tchau